Música Bom dia meu povo, hoje é terça-feira, acho que são quase 8 da manhã E vamos começar essa semana, né? Hoje tem um gravação do meu programa e amanhã eu tô viajando E ontem foi Pilates, e segunda-feira é dia de Pilates, então gravando um pouquinho pra vocês E passei o dia inteiro gravando ontem, vídeos pro dezembro especial que vai ter aqui no canal Por isso que eu não mostrei muita coisa, mas hoje seria aula de dança e academia Mas como eu tenho um programa pra gravar, eu vou fazer em casa mesmo E vou aproveitar pra gravar um pouquinho pra vocês, pra vocês terem noção que dá pra fazer atividade física Sim, em casa e queimar as colorias e se exercitar e movimentar o corpo Bora lá! Música Ao se agachar, certifique-se de que seus pés não se movam e seus braços estejam esticados à frente Se você riu de mim noção, você vai ter 7 anos de azar Não me julga, pô, tô tentando Mas fica aí a dica pra você que acha que não tem dinheiro pra pagar academia, não tem tempo Coloca o fitness, bota umas 10 músicas aí, quando você vai ver já passou 40 minutos Você já suou horrores, já é com uma atividade física e ajuda a emagrecer pra quem quer emagrecer No meu caso, eu quero fazer atividade física mesmo E super funciona, faça um teste Aqui no meu vlog é a realidade, coisa que acontece no dia de YouTube Eu tô aqui me arrumando, correndo E aí a gravação foi cancelada porque a apresentadora passou mal Que maravilha! Aí eu perdi minha dança, pelo menos assim em casa Mas eu vou aproveitar essa maquiagem pra gravar vídeos Então a gente nunca tem nada perdido não, mas sempre aproveita na rasteira, te levanta e dá uma cambalhota Bora pra gravar vídeos aqui em casa mesmo, olha Queria gravar vídeos hoje? Queria, só que meu vídeo não tá fazendo obra O que eu fiz? Aproveitar a maquiagem, tava pronta, né? E a gente foi fazer fotos do sorteio que vai rolar lá no Instagram Então se você não me segue no Instagram, adiante seu lado e vai logo seguir Pra poder ganhar esse vídeo sobre a baseira Porque o YouTube é maravilhoso e é liberado pra loutor Opa, amigas! Esse cenário é completamente diferente, ó Tô em São Paulo, olha essa luz, gente, que maravilhoso Tô em São Paulo, vim pro evento da Ford A apresentação do novo Mustang 2018 A gente tá muito, a gente tá aqui muito plena Chega Babei E eu vou aproveitar pra gravar uns vídeos aqui Porque teremos vídeo todos os dias, durante 15 dias Então tem que aproveitar qualquer tempinho na agenda E vou fazer um tourzinho no quarto pra vocês Entrando ali a porta Gente, você não sabe, eu entrei aqui na porta Cara, quando eu, juro pro teu, eu entrei assim Quando eu virei pra trás, eu dei de cara com mim mesma Eu tomei um sujo tão grande Que meu coração chega e disparou Aqui tem um guarda-roupa Que eu não sei abrir, ah, é pro lado assim, ó Ai, tem que ter coisa de passar Ah, eu amo isso aqui pra dormir E o quarto é apenas imenso Parece que dá pra pessoa morar aqui, né Vou comer isso aqui tudo, com certeza Amo quando vem café Nunca sei usar, mas, enfim Ó, o quarto é imenso Vem uma poltrona ainda Uma coisa que eu tô irritadíssima Que eu tive que pedir um transformador Porque sempre que eu vou pra São Paulo Eu trago o sacador 110 Chego nos hotéis, é 220 Aí dessa vez eu pensei Não, vou trazer o 220 Porque no hotel sempre é 220 Chego aqui, 110 Me lasquei, me lasquei E o pior, veio assim, ó E eu não sei usar Eu não sei se eu enfio o secador aqui Ou aqui Não sei Mandei mensagem pelo boy pra ele me ajudar E um belíssimo banheiro E é isso, vamos ver a vista? Vamos ver revistas O bom é que eu tô aqui linda e plina Crente que o vidro é fumê E dá pra ver tudo Apenas Ainda bem que eu não cheguei E fui ficando nua Uma coisa que eu já vou reclamar De mim mesma Mais uma viagem Que eu trago tênis Trago roupinha de academia E não vai dar tempo Vocês veem que eu tô me esforçando, gente Tô tentando ser fitness Ser saudável Tô tentando ter ideia de física Porque eu realmente Tô me batendo aqui Perceberam, né? A pessoa não sabe nem fechar uma janela Porque eu realmente tô gostando Desse negócio de me excitar E eu sinto falta quando eu não faço Ih, de alm... Menino? Agora eu entendi porque era tão barato Pediu salmão E um pedi gâteau de almoço E um suco de laranja Acho que veio mais pedi gâteau Do que salmão Gente, eu tô me sentindo muito burra Que eu pedi o adaptador Aí fui fechar a porta aqui do banheiro E vi um negócio aqui Eu fiz o arqueio Secador, gente Tem um secador aqui dentro Não vou nem precisar usar isso Enquanto eu me arrumo Eu fico ouvindo Boto no vídeo Agora eu tô assistindo Dina Silk Eu sou doido disso dela Eu amo o sabor disso dela E vou aproveitar Pra fazer arrumice comigo Aqui com vocês No meio do vlog Mais rapidinho Que vocês terem a noção De como que eu me arrumo Pra evento Acabei de tomar banho Uma vez Eu gosto de separar o cabelo assim Primeira coisa que eu faço Quando eu vou me arrumar É arrumar o cabelo Que pra mim É o principal do meu look A meta eu faço até em Segundos E uma dica de viagem Eu sempre trago vários cremes Aqui misturados Os que eu tô usando no dia a dia Eu coloco aqui Pra trazer uma embalagem só As long as you're with me Get rid of all your sorrows In the summer city There's no place on earth I would rather be O que eu vou me arrumar o cabelo Oi, tudo bom? Tem como pedir pra alguém vir aqui em cima e me ajudar a fechar uma roupa? Mulher, obrigada Gente, não tá conseguindo não, pelo amor de Deus, tive que ligar Como é que eu fecho isso aqui tudo, pelo amor de Deus, vamos ver? Tem 38 mil botões aqui pra fechar, não tá não, pelo amor de Deus? Daquela que eu fiz na make, na luz natural Gostei, penteado, fiz bem penteado de barbezinha, sabe? Já é evento chique Que eu vou levantar o meu barbicu Gostaria Então meninas, queria mostrar pra vocês um novo recebido, tá? É um Mustang 2018, o lançamento Ó Só que não, né? Apenas sonho Porque ainda tá de graça Finalmente no hotel Pra quem não entendeu nada, fui convidada pela Ford pra vir pra inauguração Inauguração não, lançamento do Mustang 2018, mas realmente da Ford E engraçado que eu postei uma foto no Instagram E a pessoa pergunta, ai qual é a situação que tá no carro desse, não sei o que Gente, o carro é lindo, o carro é maravilhoso, o carro é incrível É um carrão de verdade Mas não me apetece, sabe? Tipo, eu não fico aquela coisa que precisava ter Porque, gente, é muito caro É fora da minha realidade A gente só faz uma fotinha mesmo, fica lá bonitinha Sonha, mas deixa passar Porque dá nem pra sonhar com um negócio desse Menina, ia dormir E voltei aqui Pra mostrar essa aqui, gente Porque veio um mimo Tá, meu bem Agora sim, boa noite Música Após terminar o vlog Se você gostou desse vlog e quer mais vídeos assim Deixa aqui nos comentários o que você mais gostou do vlog O que você não gostou, como eu poderia gravar diferente Eu quero sempre melhorar pra vocês Deixa bastante like pra eu saber se vocês gostam desse tipo de vídeo E me contem Se vocês querem que eu mostre mais nos eventos Menos, querem que eu mostre mais no meu dia a dia real mesmo Tipo, antes e depois do evento É, não só aparecer nos eventos Assim, me contem como vocês querem um vlog Eu quero melhorar sempre pra vocês E fazer sempre o melhor conteúdo Então comenta aqui abaixo como vocês querem que eu grave os próximos vlogs E é isso que vocês querem um vlog, né? Se não gostarem, eu nem gravo mais Se vocês querem chegar em, sei lá, 3 mil likes Eu faço um vlog sempre Tchau! 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 Tchau!